E o Bahia toma mais uma, vem bola lançada pelo alto, agora sim chegou, agora sim chegou, ele vem cortando, limpou o Pikachu E fala moleca da geração gamer, chegando aqui com mais um vídeo no nosso canal secundário, mano, os de rumo a estrelato do PS2 Moleque jogou muito bem a penúltima partida, porém depois mano, ele não jogou tão bem assim E no último episódio vocês estão ligados que ele perdeu um gol que até a avó de vocês faria, mano Foi um gol bizarro, eu tenho certeza que a gente não vai cometer mais esse erro, moleque tá mais maduro E hoje vamos tentar fazer o melhor episódio do garoto Neumar aí de toda a nossa série É claro, sempre mudando o nosso visual, eu sei que alguns não gostam, mas a maioria sempre pede Visual de hoje rapaziada, um penteado maneiro, olha aí, 1787 e a gente segue com aquela barbicha Já se inscreve se você caiu de paraquedas no canal, até se não for de paraquedas, mano Mas se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e é claro mano, deixa aquele like boladão, aquele like pistola Bora bater novamente os 800 likes e vamos enfrentar o Atlético rumo ao G4 da Liberta E é isso aí mano, estamos aqui na Arena da Fonte Nova, vamos pra cima do Atlético Goianiense Pra gente mudar essa situação dessa má fase aí do moleque, algum jogo joga bem, outro não Coloquei uma nova chuteira, vermelhaça e agora estamos com tatuagens oficiais, cara Nada de tatuagem de rena, vamos pra cima deles e vocês já estão percebendo também Que o moleque recebeu a camisa número 10 pra jogar de segundo atacante, responsabilidade plena Será que essa camisa vai ajudar o moleque a dar a volta por cima? Deixa aí nos comentários antes de vocês assistirem E rapaziada, olha só, como sempre né mano, como sempre, já tomamos o primeiro cartão amarelo E olha só feio, nem encostamos no jogador do Atlético, o juizão deu amarelo Pede essa, pede essa, boa, recebe, já vem pra dentro Ah, falta, o juiz não dá falta cara, mas mesmo assim a gente toma E vem trazendo nenhuma, fecharam a porta, vai de novo Carrinho ali, não dá mano, já temos amarelo Olha o Fernandão O goleiro pega Aí mano, corte na defesa Já rasgou dali, vamos chegando Vai moleque, vai moleque, levanta essa na área Vamos ver quem é que chega A defesa cortou E vai sobrando o Atlético, afasta o perigo O Bahia ganha de novo Aí o moleque, dessa vez a gente toca mano Já estamos desde o último episódio, treinando mais passes Mas aí a bola não veio Vai no pé de ganha, vai no pé de ganha Agora cara, agora na cara do gol Bateu pra fora mano Eu tentei colocar na gaveta pra encobrir o Santos Pra mandar por cima do Santosão mano É o goleiro do Atlético Goianiense A bola passa triscando Aí moleque ganha pelo alto, sai tocando Vamos lá Bahia, 44 Já encosta aqui pra tabelinha Boa, boa, devolve Que bolão do moleque Vamos correr pra área Capricha nesse levantamento É escanteio pro Bahia E vai todo mundo aí pro ataque Fizemos um gol de cabeça no último episódio Quem sabe repete Quem sabe repete A bola não entra por um tris Ela tocou no zagueiro Errou o triscanteio É na trave Foi na trave Deu um tiro de meta Bola pegou na trave Caraca mano Já melhoramos pra caramba Vem de novo Toca aí pelo alto Pra tentar o ataque Vai acabando o jogo Fim do primeiro tempo aliás 0x0 Mas o garoto Neumar cara Tá evoluindo A gente tá procurando mais jogadas Essa camisa 10 Não tá pesando pra ele hein Deu conta do recado Só falta caprichar um pouco mais Na finalização Ou na assistência Aí agora é agora mano O Fernandão botou na frente pra ele Vamos dar um corte nessa defesa Nossa mano Que lance Deixou no chão Mas ninguém apareceu Não consegui da velocidade Ainda temos que avançar um pouco mais Em velocidade Domina Já deixa na saudade Cortou pra dentro Veio o chute Veio o chute Pegou Goleiro Caraca mano Estamos jogando muito bem Mas essa finalização Não entra de jeito nenhum Vai mais uma Mata no peito Agora demos pro zagueiro Pressiona Pressiona Quase cara O moleque também tá com sangue Tá correndo pra todo lado Tirou a defesa Já domina aqui Mata no peito Já dá o corte Vamos saindo no contra-ataque Bola pro Fernandão Abriu a jogada no Guerra Olha o contra-ataque mortal do Bahia Vai mais atrás Mais atrás Manda Passou do moleque Passou do Fernandão também Volta atrás Ele mete na área Que isso Ele chutou pro gol Caramba rapaziada Olha o contra-ataque do Bahia A bola passou Por nós e também pelo Fernandão Opa Olha o Bahia tomando Fernandão Estamos sozinhos A bola pro moleque Agora no capricho Vem trazendo Mais uma marcação Todo mundo fecha Falta nele Falta no garoto Não deixaram a gente cobrar Mano Não deixaram Aí a batida Pra fora Essa bola aí Era pro garoto Neumar Aí Lino Paraíba Soltou ela na frente Adiantou o moleque Vem marcação Ele corta Ele traz Ele faz um golação Pegou Goleiro Inacreditável Mais uma vez Ele não fez gol Por enquanto Mas tá fazendo Um partidaço E o chute Tinha que ser mais no canto Vai acabando O Atlético Arrancou pro contra-ataque Perdeu O Pedrinho Ele perdeu Um gol Inacreditável Também na frente Vai acabando o jogo Bahia Tem mais uma chance Vamos lá Bahia Vamos lá Bahia Acabou Zero a zero Bora pro próximo No estádio da Ponte Preta Vamos enfrentar o Internacional Rapaziada Mais uma rodada Moleque de titular Tivemos nota 6 Na última partida E agora a seta Vem na moral Olha o golaço Vai mano A marcação tirou Vem o chute do Juninho Bola travada A gente pressa E acaba atrapalhando ele De certa forma Mas volta novamente Vem pro giro Traz ela pro meio Caramba mano Tá difícil Aí Lino Paraíba Levantou Fernandão Deixou passar Na sobra O Bahia finaliza Vai sobrando Guerra ali E o jogador do Inter Quem ganha O Guerra O lateral Lateral ali Lino Paraíba Colocou na área O desvio A sobra Ainda é com o Bahia Vamos Juninho Mandou ela do outro lado Era a bola curta Deu certo Deu certo Olha o moleque trazendo Vamos tentar a finta Bota ela na frente Capricha no chute Agora Marcelo Lomba Duas vezes Pegou Pegou Sobrou com ele Vamos pra dentro Só da Bahia Depois o gol do Inter Capricha nela Bate Mano Pra fora Finalização de canhota Que não sai bom Aí bola com o Fernandão Tocou de primeira E o moleque vem saindo Aqui dá pra cortar Pra chutar Com a perna boa Que é a direita Vamos ver agora Pega o Lomba Novamente Chute Saiu meio fraco Mas a gente tá Criando as chances E a bola vai sobrando Vamos chegar Ganhamos Ganhamos Bota ela na frente Ainda com a marcação Sobre pressão Escapa Escapa De dois Olha o lance do garoto Bateu no canto A gente não acerta O gol É inacreditável As jogadas Tão saindo Mano Tamo partindo Pra dentro Tamo conseguindo Fazer os dribles Mas o chute Tá pecando Bola tocada Sobrou com o Bahia O chute Pra fora Do guerra Brigão pelo alto Vai sobrando É com o Bahia Mano É com o Bahia Pede essa Já mata no peito Quem é que tá vindo Espera o toque Na moral pro Arthur Vai encarando Vai passando Arthur Já perdeu Pressiona aí Que essa bola é nossa Volta aqui na defesa Vamos pressionar Vai lá Arthur Vai lá Arthur Retoma essa Chutão pra frente O Bahia pressiona O Bahia insiste Fernandão pegou Já limpa a jogada Abre com o garoto Vamos lá Neumar Pra cima deles Dá o corte Deixa na saudade Aí acabou a velocidade Eu tive que fazer falta Só de raiva Só de raiva Bola no Fernandão Tamo na passagem Vira Vira e toca E vem essa bola Matou no peito Protegeu ali Caiu Segue o lance Bola do Bahia ainda Mano O Fernandão Bateu pro gol Pra fora Mais um Que a gente perde Olha a bola aí Com o zagueiro Bateu pra frente Acaba o jogo Caramba Mano Eu confesso pra vocês Que a gente tá suando Tamo correndo Tamo batalhando Mas a fase Não ajuda Esse gol Não sai de forma alguma Três finalizações Aí do Inter 7 Do Bahia Só o garoto Neumar Deu umas quatro Subimos pra 89 Em resistência Melhoramos defesa Também melhoramos Dribles em velocidade E potência do chute Vamos cara Vamos pro próximo jogo E é isso aí mitos De volta no nosso estádio Dessa vez Temos a obrigação De fazer o gol Cara Foi o melhor em campo Apesar de não ter feito O garoto Neumar Teve nota 6,5 Na última partida Bola rolando Contra o Vasco Da Gama E não podemos perder Cara O time tem que continuar Na briga E por uma vaga Quem sabe Na Sul-Americana Ou então Na Liberta Já recebe Ali Caraca Não tinha um cara Na trás Essa câmera É difícil de ver Tem que ficar muito ligado Bola sobrando Já pede aqui Garoto Vamos tentar o giro Quem é que está sozinho A abertura ali É muito boa O toque foi Na moral Vamos passando Pé de a frente Segurou demais Demorou um pouco Agora sim Que bola O Fernando Miguel Saiantes Aí moleque Já domina tocando Domina tocando Passes rápidos Vamos pedindo a frente Entre os dois zagueiros Ele corta O lateral Pikachu E vem marcação aí do Breno É zagueirão duro Mano Vamos entortar ele Vamos quebrar a vértebra dele Deixou no chão Que golaço Pegou Na defesa Vai sobrando ainda Afasta o perigo Na defesa Do Vasco Que lance individual Do Neumar Aí tomou Bahia O toque Na moral Tem um zagueiro na frente Vamos puxar agora Bomba Pegou Embaixo Era no R2 Mano É pressão É pressão Por não fazer gol Vai ficando Cada vez pior E estamos passando Aqui feito louco Inversão Moleque de cabeça Sai jogando Com o Arthur Vamos tentar Passar aqui Nas costas dele Pede essa Ele mesmo Tomou Na moral Mano Na maior picaretagem O garoto Neumar Toma E vem trazendo agora Capricha Nessa bomba Oh meu Deus do céu É muita pressão Ganhamos de cabeça Valeu ali A altura do Neumar Bola vem chegando Passe para o meio Vamos tomar Quase que tomamos Do Pikachu Ele dá um sarrapão Para frente A bola volta Ganha de novo Vasco Mas só dá Bahia Mano Vamos encaixar Mais um ataque Aí o Arthur toca Pela beirada Do gramado Vamos acelerar Vamos para dentro Vamos de novo Vamos de novo Vai moleque Dá um passe A bola é boa Não Não Espera no pé Não Vai correndo atrás dela Mais uma Chegando Deixei passar Vai o chute Para fora Falta Seguiu o lance Seguiu o lance Para o Bahia Aí o garoto Arthur já toca Com o Neumar Vamos ganhando Vamos ganhando Vamos chegar Tocou para o meio O zagueiro estava à frente Eu estou buscando As assistências Olha o presentinho Ali da defesa Vascaína Vamos chegar Cara Vamos Tem poucos jogadores Na área O moleque vem chegando Agora Capricha nessa Aí Para fora De novo Ah é inexplicável Mano Inexplicável Dessa vez É de canhota Mas a nossa bola Não vai na direção Do gol Nem por reza brava Eu parei de correr Segurei no R2 E mesmo assim Cara Ela ia na gaveta Mas foi um pouco Para fora Arthur Vai Arthur Vai Arthur Vai Arthur No meu calcanhar Que azar é esse Mano Que azar é esse Vem chegando Vamos de frente Agora Vai marcação A gente toma É muita raça Mas está faltando A danada da sorte Finalmente Gol Do Bahia Neoma Para tirar essa zica Para espantar essa zica Manda ela bem longe Cara Manda ela bem longe A gente está suando frio Está criando chances Está dando passes Está chutando para o gol A bola não entrava Até que enfim Está dentro da rede do Vasco Aí bola Boa garoto De prima Com Arthur Já pedimos a frente Vamos lá Arthur Vamos lá Arthur Daquele jeito moleque Estamos entrosando Com o garoto Arthur Os dois estão entrosados Olha aí o garoto Agora de novo Bateu Voltou Voltou Na sorte Vai em cima Da defesa Pelo amor de Deus Eu estava chutando Três horas A barrinha do quadrado Demorou um ano Para aparecer ali E ainda conseguimos chutar Mais em cima Do zagueiro Vamos lá rapaziada O fôlego está acabando A gente ainda segue no jogo Vamos tentar aproveitar Mais algum lance Bola no meio É o toque bom É o toque bom Para o Douglas Levantou O Rogério cabeceou Vamos Rogério Vamos Rogério Eu estava sozinho Do teu lado Cara Eu estava sozinho Para fazer o segundo Vamos dar o toque Ali no Arthur A bola não chega E o Vasco Vai tentar o contra-ataque Bola pelo alto Escola boa moleque Vai jogando mais uma Para o Bahia Vamos lá De pé em pé Com tranquilidade Com tranquilidade Aí domina Já vão abrir Ela para o Luca Ele vem trazendo Volta para o meio O Bahia gasta o tempo Está ganhando Abertura Vamos Nino Paraíba Levantou De Peixinho Bahia Gol Do Bahia É de Rogério Camisa número 90 Estávamos ali Cara A bola passou Foi no segundo Pau Ele mergulha De Peixinho Faz um segundo Agora sim parece Que a Maré Está voltando Para o nosso lado Vamos ver No próximo episódio E o Bahia Toma mais uma Vem bola Lançada pelo alto Agora sim chegou Agora sim chegou Ele vem cortando Limpou o Pikachu Bateu para fora A bola sai A bola sai Ela não entra Mais uma jogada Perdi as contas Mano Explodiu ali na trave Explodiu na trave E olha só mano Que nota Que o garoto Neumar teve Uma bola na trave Um gol Nota 8 Ele chutou 8 bolas Também 2 na direção Do gol 4 dentro Da grande área Caraca mano Ele foi muito mito Nessa partida Chutou 5 de direita 3 de esquerda Deu 12 passes Concluiu 10 dos 12 Errou 2 né mano E teve 2 bolas Roubadas Ele foi Monstro 2 roubadas De bola E manos Eu não tenho dúvida Em falar que Essa sim Foi a melhor partida Da carreira Do moleque Aos 18 anos Na segunda temporada Defendendo as cores Do tricolor baiano Do Bahia Melhor partida Da vida dele Inclusive nota Ele nunca teve Nota 8 Se eu não me engano Olha só 6, 6 e meio E na última partida 8 Vamos ver se ele vai Manter esse pique O moleque Destruiu O Vasco da Gama Tamo junto sempre E até a próxima E até a próxima